As festividades foram suspensas este ano no estado, por isso não haverá o brilho das quadrilhas, não haverá fogueiras nas ruas, nem o arrastapé que embala multidões presencialmente. Nem teremos também o som dos traques de massa, nem a decoração com bandeiras coloridas, que anuncia a chegada do São João. Mas, aliás, você pode decorar aí a sua casa com bandeirinhas sim. O fato é que o cenário atual pegou todos os envolvidos de surpresa, exigindo novas possibilidades, caminhos diferentes dos habituais e, sobretudo, muita criatividade para se sobressair. Alguns dos quadrilheiros e sanfoneiros precisaram se reinventar neste São João. A pandemia chegou e deixou os arraiais vazios. Quem é nordestino e que sabe o que os festejos juninos provocam no coração, ficou triste. Gente como Adalberto, que canta em tripa de serra. Nós ficamos de mãos atadas, sem saber o que fazer, porque a pandemia foi uma coisa que veio para nos destruir. Mas, como vocês sabem, Deus é maravilhoso. Mesmo assim, o nordestino, nós, segipano, nós, músicos, temos força, a gente ora, luta e pede todos os dias para que isso não venha a acabar. Para quem faz parte das quadrilhas, a situação não foi diferente. O colorido dos vestidos no compasso da música, capazes de encantar a todos, desde o ano passado ficou bem mais restrito. Mesmo com essa dificuldade enorme de fazermos São João, mas nós nos descobrimos. Nós estamos conseguindo fazer nossas lives, nossas pequenas apresentações com um casal, com dois. Infelizmente, temos que seguir todos os protocolos e aguardar para que isso aí seja tudo liberado, para que nós possamos realmente valorizar sempre nossa tradição. E o que a gente quer é que o triângulo, a zabumba e a sanfona voltem a ditar o ritmo nos arraiais. Que as quadrilhas, com o seu colorido, tragam de novo o brilho aos festejos juninos. E que a gente possa logo dançar, porrozinho, agarradinho, do jeito que a gente sabe. Coisa que não está sendo possível, por enquanto. Nós não podemos ficar do jeito que vai, não. A gente tem que ter um negócio para melhorar a nossa vida. A gente está todo mundo sufocado, sem ganhar dinheiro. Todo mundo parado aí, sem ganhar dinheiro. Mas não pode. A gente tem que pedir a Deus que acabe logo isso aí. Agora que todo mundo se cuide, né? A gente tem que pedir a Deus que acabe logo o brilho aos festejos juninos.